É uma coisa? Só gratidão. Ai, caralho. Essa aqui era a casa dele, né? Não, mas ele não morava nessa casa. Mano, olha só esse moleque. Tanto que ele é maluco. Parada aqui, né? Dia de wipe. Live 1 para 17 horas. Boa noite. Só gratidão aqui, né? Vente-se. Ó, vente-se Natura. No muro da mãe dele tinha vente-se Natura, hein, rapaziada? Vamos ver essa publicação aqui. Essa era a minha casa há um tempo atrás. E hoje, graças a vocês, estou conseguindo conquistar tudo que tem. Só quero agradecer por tudo. Olha só, rapaziada. Tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Ai, caralho. Fala do homem. Irmão. E aí, gente.